Para você entender o que está acontecendo nessa história aqui, sugiro ver no comentário fixado os capítulos anteriores. Vamos lá. Continuando aonde parou no capítulo anterior, no dia seguinte. Colette pergunta. Me diga amor, como está o seu cachecol? Edgar diz. Bem, obrigado por costurá-lo. Mas ele ainda não se move. Colette, então ele perdeu a sua magia ou algo assim? Edgar, aparentemente sim. Colette, bem, então você terá que comprar um novo. Edgar, nem doido, eu trocaria o meu cachecol único. Colette diz. Bem, como você diz, ela tosse várias vezes. Edgar diz. Você está bem? Colette, sim, eu estou bem, não é nada. Edgar, você tem certeza? Não quer que eu te leve para a pan? Colette, não, eu estou muito bem. Edgar, ok. Com Noah. Noah diz. Não pode ser, quatro vezes que tentaram me matar. Devo acabar com essa má sorte. O que devo fazer? Vou procurar a senhora Tara. Ela deve saber como. Noah arquei. Noah diz. Este não é o bazar. Rico diz. Oi Noah, o que você está fazendo por aqui? Noah diz. Bem, eu quero ir ao bazar. Mas não sei aonde ele é. E como nunca me deixaram ir tão longe, não sei como achá-lo. Rico, entendo. E por que você quer ir lá? Noah. Bem, eu acho que tem uma maldição ou algo assim. Por isso eu quero quebrá-la. Essa minha má sorte. Oito-Bit diz. Rico, com quem você está falando? Rico diz. Com Noah, você se lembra dele? Oito-Bit. Não. Rico diz. É o filho da Colette com Edgar. Oito-Bit. Ah, tá. Me lembrei. Noah diz. Olá, senhor Oito-Bit. Oito-Bit diz. Diga apenas Oito-Bit. Noah. Ok. Block. O que vocês estão fazendo? Rico diz. Ajudando Noah a quebrar sua má sorte. Block diz. Interessante. Oito-Bit diz. Você sabe que isso pode ser como um videogame? Rico diz. Verdade. Como em um Minecraft. Colette piora e Edgar resolve levá-la a pão. Edgar diz. Estamos quase lá, amor. Colette diz. Ok. Com Noah no fliperando. Noah resolve jogar um jogo com o Addison de desviar de raiva. Noah diz. Você não vai me vencer. Eu sou muito melhor que você. Sanji diz. Oh, hora da festa. Noah diz. Como ele ainda não morreu. Continua se esquivando dos raios. Voltando a Edgar e Colette. Pan. Edgar diz. Pan. Preciso de ajuda. Pan. E aí? O que foi? Edgar. É a Colette. Acho que ela está doente. Pan. Isso é óbvio. Você não acha? Edgar diz. Você pode ajudá-la de qualquer maneira? Pan. Claro. Traga a Colette. Edgar diz. Nossa. Meus braços doem. Como eu sinto falta do meu cachecol. Eu me pergunto se meu pai sabe como devolver a magia dele. Pan diz. Colette vai ficar bem. Eu coloquei ela na minha torreta de cura e dei alguns remédios a ela. Edgar diz. Obrigado, Pan. Pan. Não preciso agradecer. Edgar. Posso ir vê-la? Pan. Claro. Edgar. Ok. E Edgar vai até Colette. Oi, amor. Como você está? Colette. Já estou muito melhor. Edgar. Ainda bem que você já se sente melhor. Colette diz. Obrigado por me trazer. Edgar diz. Não preciso agradecer. Colette diz. Sabe que isso me lembra? Daquela vez que você adoeceu antes de eu engravidar. Você se lembra? Edgar. Claro que eu me lembro. Na lembrança deles. Colette diz. Ei, Edgar. Edgar, e aí? Colette diz. Você gostaria de ir no parque depois do turno? Edgar. Com certeza, amor. Colette. Ótimo. Edgar. Bem, vamos terminar de acomodar essas coisas. Colette. Ok. Algumas horas depois. Colette. Pronto. Por hoje já terminamos. E eles fecham a loja de presentes. Tique. Não. Por que fecharam? Ainda preciso de algo. Edgar. Desculpe. Fechamos. Volte amanhã. Ele pega o cachecol e joga no pescoço. Colette diz. Ha, 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 ha. Coitado do pobre Tique. Edgar. Ha, ha, ha. Bem, vamos ao parque. Colette. Sim, vamos. No parque. Colette diz. Olha, tem patos no lago, Edgar. Edgar. Desde quando existe lago e patos aqui? Colette. Eles sempre estiveram aqui. Você que nunca viu. Edgar. Ah, tá. Entendi. Colette diz. Você sabe nadar? Edgar. Sim. Por que? Colette vai e empurra Edgar no lago. Edgar. Droga. Essa água está muito fria. Colette começa a dar risada. Ha, 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 ha. Edgar sai do lago. Ótimo. Estou todo molhado. Colette. Você se cega com o sol. Ha, ha, ha. Que engraçado. Mais tarde. Colette. Você quer um sorvete? Edgar. Um, eu não sei. Colette. Vamos lá. Edgar. Ok. Colette diz. Oi, Lou. Lou diz. Oi, pessoal. Edgar diz. Diga-nos. O que você tem de sorvete de novo? Lou diz. Bem, eu tenho um sorvete chamado Brain Freeze. Colette diz. Oh, eu quero um. Edgar. Eu mesmo. Lou diz. Ok. E ele prepara o sorvete. Aqui está. Edgar diz. Nossa, você é rápido. Lou diz. Tenha cuidado. Há uma coisa especial nesse sorvete. Que traz para você. Ele não deu tempo dele falar. Edgar diz. Ah, meu cérebro. Colette diz. Ah, meu cérebro está congelado. Lou, é isso que eu ia dizer. Ele congela o cérebro. Colette diz. Bem, aqui está, Lou. Obrigado. E ela apaga. Duas horas depois. Colette diz. É tarde. Devemos ir para casa. Edgar diz. Acho que sim. E ele espirra. Colette diz. Você está bem? Edgar. Sim. Vamos para casa. Naquele momento começou a chover forte. Colette diz. Era só o que faltava. Edgar diz. Proteja-se com isso. E ele dá a ela o seu cachecol e o seu colete de trabalho. Colette diz. Obrigada. Mas e você? Edgar diz. Não se preocupe comigo. Agora vamos embora antes que a chuva piore. Colette diz. Ok. O cachecol de Edgar forma uma espécie de capuz que protege Colette da chuva. Quando chegar em casa. Colette diz. Chegamos. Edgar. Sim. Que bom. E ele começa a espirrar. Colette diz. Você tem certeza que está bem? Edgar. Não sei mais. Colette diz. Você deve ter ficado doente com o frio, a chuva, o lago e sorvete. Edgar. Acho que sim. Após isso, Colette cuida de Edgar por quatro dias até que ele se recuperou. Fim da lembrança dele. Edgar. Sim. Bem. Pelo menos nos divertimos naquele dia. Colette diz. Ha ha. Nunca vamos esquecer a cara do Tic. Edgar. Ha ha. É sim. Colette diz. Olha Edgar. O seu cachecol. Edgar. Hã? O meu cachecol. Ele está se movendo de novo. Edgar. Ele voltou a sua magia. Edgar. Sim. Parece que sim. Colette diz. Eu acho que ele parou de se mexer porque você estava ficando muito dependente dele. Edgar. Ha ha ha. Acho que é provável. Com Noah. Noah diz. Eu percebi que os relâmpagos pararam de cair. Eu acho que eu venci o universo. Serge. Muito bem, menino. Noah diz. Uau. Estou surpreso que resisti a tantos raios. Serge. Eu também estou surpreso. Talvez o universo não possa ir contra o grande Serge. Noah diz. Noah diz. Tanto faz. Adeus, má sorte. E o último relâmpago atinge o Serge. Serge. Ah. Doa. Ah. Isso dói. Pandi. Se você está gostando dessa história. Se inscreve no canal. Compartilhe. Deixe um comentário. E até a próxima. Que Deus abençoe vocês.